E uma coisa que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, é realmente na fome de vocês. Vamos parar desse negócio de, ai acordou tem que tomar café da manhã, meio dia tem que almoçar, não tem que nada. A gente tem que começar a prestar atenção no nosso organismo e entender se a gente está com fome, entender o nosso organismo. Então assim, acordou, não está com muita fome? Não esqueçam daquele hábito que vocês já adquiriram. Meio litro de água, toma meio litro de água em jejum, espera, começa a esperar o seu corpo mostrar para você que você está com fome. Fome física, como é que é? Dá aquela roncadinha no estômago, aquela molezinha, você percebe que é fome. Se alguém te oferecesse um chuchu, você ia aceitar, porque você está com fome, sabe? Você percebe aquela fome que não é? Ah, eu estou com fome. Ah, mas eu não quero comer ovo, eu queria comer um bolo. Isso não é fome, isso é vontade de comer. Então comecem a prestar atenção na fome de vocês. E eu tenho, eu já faço isso há muitos anos, né? Mas nesses últimos dias, assim, eu comecei a, eu me desprendi totalmente, assim, de horários. Eu sei que, às vezes, você trabalha, meio-dia é o horário de almoçar, depois você não consegue parar para comer, tudo bem. Mas se você consegue, começa a prestar atenção e comer só quando você está com fome. Esses dias eram umas 11h30, aí eu comi melancia. Comi bastante melancia, estava com fome e comi melancia. E aí, vocês acham que meio-dia eu fui almoçar? Claro que não, né? Lá para umas 4h da tarde, me deu fome e eu comi meus legumes assados com um ovinho. Ai, mas 4h da tarde eu comer legumes já é. É, qual é o problema? A gente tem que comer quando está com fome e comer comida de verdade. Não tem essa que tem comida que é para o café da manhã, tem comida que é só para o almoço. Não, comida é comida. E quando vocês tiverem esse clique e entenderem isso, vocês vão ver que fica tão fácil. É uma liberdade, sabe? Não tem esse negócio de tem que comer, ou tem que comer isso e não pode comer aquilo porque é de manhã. Não, sendo comida de verdade, você pode comer a hora que for, desde que tenha fome. E outra coisa, começa a prestar atenção na sua saciedade. Saciou, parou. Essa tem que ser a máxima da vida de vocês. Se colocou no prato e viu que já está saciada, não é porque está no prato que tem que comer tudo. Guarda, guarda na geladeira. Come depois quando estiver com fome de novo. Começa a observar a sua saciedade também. Essas dicas vão fazer muita diferença no emagrecimento de vocês. Tá bom? Quero ver quem vai colocar em prática. Me contem, quero saber quem vai colocar isso em prática. Um beijo! Tchau!